Olá, sou o Dr. Rondó. Hoje eu quero abordar sobre ferro. Toda vez que se comenta sobre esse mineral, as pessoas pensam em anemia. Não, mas eu quero falar sobre excesso de ferro. É algo muito comum e muito frequente e que passa desapercebido. O ferro em excesso, ele gera oxidação, ele degenera todas as estruturas celulares, membrana, mitocôndria, proteína, DNA. Ou seja, ele é altamente destruidor, gerador de doenças. Então, nós temos que estar atentos de acharmos os nossos níveis. E hoje o que se prega é o seguinte, é se manter o ferro. Usamos a ferritina, é a forma indireta de ver isso. Em níveis de normais, a sub-anemia. Nessa condição, nós não estamos numa deficiência, numa insuficiência e nem abusando do excesso. Esse é o grande caminho que nós temos que procurar. Isso só vai lhe trazer benefícios de saúde. Então, é importante que você saiba que esse ferro está ligado com doença cardiovascular. Aumenta muito a incidência, tanto para homem quanto para mulher. O excesso de ferro piora o risco de doença neurológica, porque o excesso de ferro promove uma oxidação importante a nível cerebral, comprometendo memória, comprometendo as células e a parte neurológica cerebral, podendo até ser correlacionada com Alzheimer. A diabetes também. Os estudos mostram que há uma correlação. O excesso de ferro está ligado com o comprometimento do metabolismo da glicose, comprometimento da insulina. E isso também pode ser evitado quando você reduz esses níveis. O câncer é outra situação também que, em excesso de ferro, aumenta-se, predispõe mais a esse processo oxidativo, que pode gerar ou até potencializar situações desfavoráveis. Então, fora isso, é muito importante que você tenha consciência que você pode resolver isso, desde que você monitore duas ou até três vezes por ano, os seus níveis de ferro, ferritina e gama GT. Por quê? Lembra que eu falei? Vamos manter o ferro no nível de normal a subanêmico. Isso é importante. A ferritina é importante, se você pegar os exames de laboratório, você vai ver que há um valor de referência. Mas o valor para a saúde, isso é normal para a saúde. Agora, o que se propõe hoje, em diversos estudos, são níveis mais baixos, são níveis de saúde ideal. Aí, no caso do homem, a ferritina tem que estar até uns 80 nanogramas por decilitro. E no caso da mulher, até 60 nanogramas por decilitro. Isso são parâmetros de meta, de objetivo. Então, como que você consegue isso? Uma atitude simples, que vai lhe ajudar e certamente vai fazer uma função social muito importante, é fazer doações de sangue. Converse com o seu médico se você tem essas alterações, porque isso pode ser muito útil a você e ao próximo. Quanto ao gama GT, que é a outra enzima, o que você tem que manter? Os níveis normais, você vai encontrar na referência de cada metodologia do laboratório. Porém, o que os estudos mostram é que, no caso da mulher, ela deve estar até 25 nanogramas por decilitro. E no caso do homem, até 9 nanogramas por decilitro. Então, essas são as referências que nós temos que ter nessa abordagem. Algo interessante que eu queria até ilustrar, gama GT, quando a pessoa vai fazer um seguro internacional, se pede alguns exames. Esses exames de sangue, o primeiro exame que as seguradoras olham é exatamente o gama GT. Por quê? Níveis altos aumentam muito o risco de morte por qualquer causa. Então, saiba disso e vamos procurar manter esses níveis dentro do normal. Essa é uma atitude importante para você e para o próximo. Lembre-se disso. Se você gostou desse assunto, quiser saber mais, com mais detalhes sobre isso, entra no meu site, doutorrondol.com. E se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se quiser receber novos vídeos, clique aqui. Eu deixo um abraço para você e super saúde!